Confuso estava o meu coração Quando eu cheguei aqui Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Silveira E eu quero compartilhar hoje com você a Palavra de Deus Está em Provérbios 1 Eu estou aqui na praia Aqui no meio do nada Hoje é 10 de outubro de 2020 Sábado Eu vim aqui fazer um pouco de exercício Usufruir dessa natureza linda De estar em contato com a terra Com o mar, com o céu Tudo isso que Deus criou de tão belo pra gente Vou compartilhar com vocês Provérbios 1 Os Provérbios de Salomão Salomão pediu a Deus Sabedoria, né? Deus deu além, Deus deu sabedoria e a riqueza para Salomão Provérbios de Salomão Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel A consciência e a reflexão Que o sábio escute e aumentará sua sabedoria E o homem inteligente, escutando a sabedoria Adquirirá prudência Para compreender os Provérbios de Deus Ou seja, os princípios de Deus As alegorias, as máximas dos sábios E os seus enigmas Que eu tenho chamado de códigos de Deus O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Os insensatos desprezam a sabedoria E a instrução Então o que Deus fala aqui na palavra dele? Ele nos dá aqui uma chave para a sabedoria Vocês perceberam? Ele diz que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria O temor A obediência O amor Então a chave para a sabedoria de Deus Para entendermos os enigmas Os códigos de Deus As máximas Para termos prudência O primeiro passo é Ter obediência Ter temor a Deus E esse temor aqui Eu não entendo como medo Eu entendo como amor Amor Que quando você ama Você obedece Faz as coisas com zelo Né? Então se você quer Adquirir a sabedoria de Deus Se você quer decifrar os enigmas Dos princípios de Deus Busque obedecer a Deus Busque obedecer os seus princípios E abrir o coração Para aumentar o seu saber E aí vem prudência Vem as graças Vem a bonança Vem as provisões de Deus Vem tudo que Deus reservou Para aquele que abre o coração Para aquele que abre o coração Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo E até a próxima Um grande abraço Vem as graças do céu Vamos lá Vem as graças